Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é voltado ao público iniciante, onde eu vou abordar a acentuação no chimbal. Como eu já falei em um vídeo, é muito importante, pois por meio da situação dará sentido ao ritmo. Nós veremos 15 exemplos, 5 com o chimbal sem a situação, 5 com o chimbal acentuado no tempo, e mais 5 com o chimbal acentuado no contratempo. Esses exemplos são bem fáceis, por isso falei que esse vídeo é voltado ao público iniciante. Lembrando que o PDF você encontra na descrição do vídeo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora eu vou demonstrar para vocês Como eu faço essa movimentação De notas acentuadas no chimbau A nota acentuada eu toco com a baqueta em paralelo ao prato E a nota não acentuada com a ponta da baqueta E aí Daí a movimentação fica da seguinte forma O movimento de pulso é bem sutil O movimento de pulso é bem sutil Conforme você for estudando, essa movimentação vai se tornar natural Bom, então é isso aí Bom, então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei, são exercícios voltados ao público iniciante Você que está dando seus primeiros Você que está dando seus primeiros passos na bateria Ou até mesmo você que já toca, mas deseja aperfeiçoar a acentuação no chimbau Em que ela proporciona swing, balanço, musicalidade Se você ouvir todas as músicas na rádio, na TV, no YouTube Você vai perceber acentuações no chimbau Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários Não esqueça que o PDF para download está na descrição do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos E é isso, um grande abraço e Deus abençoe E é isso, um grande abraço e Deus abençoe